Acontece nesta sexta-feira a Salva Jam, um laboratório de contato e improvisação para a comunidade de dançarinos e artistas da cidade de Salvador. É na Escola de Dança da Ufiba. O Cineclube do Eugênio exibe o filme O Segredo de Brokeback Mountain. Em seguida, acontece um bate-papo com reflexões sobre o tema. Ainda amanhã, a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, promove o Concurso de Cordel 2018, na Biblioteca Edgar Santos. Haverá apresentação da quadrilha junina Tereco Teco, formada pelo Grupo das Obras Sociais Irmã Dulce. O evento é gratuito. Sucesso na internet, o canal de vida é o Zugongo, firma parceria com o Teatro Gamboa Nova. A cada semana serão exibidos alguns curtas presentes no canal, antes dos espetáculos dentro do Cine Gamboa. E o domingo no TCA valoriza a cultura popular nordestina com o show Ares da Canção, de Mavia El Melo. Os ingressos custam um real a inteira e cinquenta centavos a meia entrada. Aproveite!